No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês tudo o que nós iremos fazer aqui no parque de diversões. Eu vou nos brinquedos mais radicais desse parque. O Gabriel, ele é bem medroso, ele é um linguagem, ele é um brinquedo, então o que eu vou fazer? Eu vou enfiar a cara dentro do lixo, que pelo menos o lixo é de palhaço, então vai ter uma graça pro Gabriel. O que é isso? Fala, profissão, coloca ali no lixo. O que é isso, gente? Como assim? Olha, gente, cara de palhaço, eu dobrou aí, tá com a cara no lixo. Credo! Brincadeira, mas vai obrigar ele a ir nos brinquedos. Eu não vou ir nos brinquedos, porque eu não gosto de parque de diversão, mas o Otávio vai. E o Estêvão também vai. O Gabriel gosta só de ir no circo, porque ele é um palhaço. Que isso, gente? Aí você também deve gostar, né? Que você é... É um cavalo. Nossa, que poderoso. Enfim, mas antes... Mas antes de começar o vídeo, já deixa o like. Já começou o vídeo. Mas antes de a gente brincar, já deixa o like e se inscreve no canal. Se inscreve no canal. Vem comigo. Gente, olha isso, tá todo mundo indo agora na montanha russa. Pedroso, pedroso, pedroso. Como assim? Só porque eu não vou, gente? Que preconceito. Não vou nada. Olha aqui o tanto de gente que vai ir. Pra que que eu vou ir nisso? Depois que vocês caírem aí do carrinho, eu quero só ver, tá? Eu acabei de pedir pastel de carne. Eu não quero ir. Que que é isso, gente? Só porque eu não quero ir. Gente, e agora eu já peguei o quê? Dois pastéis só pra mim. E eu tô indo chamar a minha mãe porque eles vão na montanha russa. E eu tô aqui com o meu pastel. Mãe, olha aqui, eu peguei dois pastéis só. O que é isso, Gabriel? Ué, pastel. Você vai comer dois pastéis? Vou. Enquanto eles vão nesse brinquedo super chato aí. Eu come festa, Gabriel. Pelo amor de Deus. Ué, mãe. Me dá uma agida. Não. Gabriel, você vai comer dois pastéis e não vai me dar um pedaço? Não. Gabriel, o que que é isso? Que coisa feia. Ou você me dá um pedaço, ou você deixa um pro seu irmão, né, Gabriel? Que que é isso, gente? Que fome que é? Gabriel, Gabriel, volta aqui, Gabriel. Gente, agora eles já estão lá em cima. E eu tô o quê? Aqui embaixo. Olha ali. Olha isso ali. Eles vão virar de cabeça pra baixo. Olha isso. Claro que eu não vou nisso, gente. É super péssimo. Olha, eles ainda vão virar de cabeça pra baixo, gente. Olha isso. Bem sem emoção. Gente, eu quero só ver a cara deles quando eles não saem. Gabriel, você perdeu. É muito bom. É o quê? Perdeu. Gabriel, perdeu. Perdeu não. Perdi nada, gente. Super péssimo esse negócio. Saiu todo mundo passando mal aí. Olha isso. Mãe, dessa vez agora eu vou. Você vai? Vou. Nesse brinquedo aí, Gabriel? Não, vou comer mais um pastel agora. Ah. Ah, você vai comer mais um pastel? Gabriel, para de brincadeira. Ai, começou, Gabriel. Olha que brinquedo ruim isso daí, gente. Gabriel, o seu irmão tá lá e você não vai. Eu não vou. Gente, isso aqui é muito alto. É sério. Olha, eu tô ficando com alergia já, entendeu? Eu tô com alergia a coisas emocionantes. A coisas emocionantes? Aham. Gabriel, então vai comer mais seu pastel? Vai, vai comer mais seu pastel. Não, mãe, isso aqui é muito chato. Já que a senhora ficou reclamando de mim, por que a senhora não vai? Olha ali que coisa ruim. Por que a senhora não vai então, mãe? Eu tenho coragem. Olha ali, gente. O que é isso? Eu não vou nesse negócio. Falta virar de cabeça para baixo. O Estevão tá lá dentro. Eu acho que nem dá para enxergar a cara dele. Olha ali. Não irei. Não irei, com certeza. Nossa, o almoço vai sair. O almoço vai sair. Ó. Nossa, não vou nunca nessa vida nisso, gente. Muito péssimo. Muito péssimo. Olha isso aqui. Nada legal, gente. Sério, eu não gostei. Não gostei. Ainda bem que eu não fui. Eu achei o tipo bem mais curia. Ó. Estão nem gritando mais. Certeza que eles vão sair passando mal. Gente, então agora vamos ver a reação deles. Descendo do brinquedo. Não, primeiro que o manjo já tá passando mal, gente. Tadinha. Eu sabia que ela ia passar mal. Eu sabia. Ainda bem que eu nem fui, gente. Bora ver o resto do pessoal descendo. Olha isso. Ela tá passando mal. O Estevão também tá descendo. Eita. Eita que encontrei o YouTube. Oi, tudo bem? Olha a cara do Estevão. Foi bom, Estevão? Foi bom? Foi. Foi? E o Guilherme até caiu no chão, gente. Eu acho que foi bem ruim. É. Tá bom. Gente, acabou que por fim o único brinquedo que eu tive coragem foi esse daqui. Que no caso é o carrinho bate-bate. O Otávio tava passando mal. Quis vir nesse. Por quê, gente? Eu acho que ele tá querendo vir atrás de mim. Sai daqui, Otávio. Sai. O que é isso, Otávio? Esse brinquedo aqui não é pra bater nos outros, cara. Ele não entende isso. Gente, olha isso daqui. Eu, primeiro que eu não tô nem entendendo nada. Tá todo mundo batendo em mim, entendeu? Não é nada legal. Sai daqui, Otávio. E o que é isso daqui? O sentido não é bater nos outros. Sai daqui, Otávio. Isso daqui não é pra bater nos outros. É carrinho bate-bate, mas é pra dirigir civilizadamente. C... C... Civilizadamente, tá? Aí é que eu bati nos outros, gente. Eu vou bater nele também agora, gente. Sai daqui, Peste. Sai daqui. Sai daqui. Sai daqui. Gente, o brinquedo simplesmente acabou, né? E nós quase passamos mal de tão radical que foi o brinquedo. Não foi? Muito radical. Então agora nós vamos sair pra gente poder comer pastel. E agora vamos nesse daqui que... É meio estranho, gente. Como assim? Ai, caralho. Ai, eu tô caindo. Ai, ai. Gente, quase que eu não passei. Gente, o que que é isso daqui? Eu acho que eu não estou gostando muito disso, gente. Como assim, né? Pera aí. O Estevão tá lá em outro brinquedo. Gente, isso daqui não é nada legal. Nada emocionante. Olha ali. O Otávio ficou lá no outro lado. Gente, o que que é isso? Ai. Gente, isso daqui sobe. Gente, isso daqui não é nada legal. Nada legal. O que que é isso? Eu e a Clara estamos indo porque aqui só tem criança. Ai, cara, sai. Mano. Gente, eu tô caindo nesse chão. É porque o chão mexe. Esse daqui é só subir, gente. Gente, misericórdia. O que que é isso? Isso daqui eu tô pensando em subir. E é uma escada bem ruim. Agora eu cheguei nessa parte de cima. Que dá pra ver o parque inteiro. Eu acho que dá até pra ver onde que o Estevão tá. Olha aí a animação da Clara, gente. Eu não estou com essa animação, não. Mas eu preciso. Gente, olha isso daqui. Gente, é que parece meio que de terror. Não gostei muito. Gente, esse negócio gira. Como assim, gente? Ai, meu Deus. Ai. Ai. Eu tô caindo aqui, gente. O que que é isso? O que que é isso? O que que é isso? Ai. Gente, o chão tá tremendo. As criancinhas estão me avisando alguma coisa. O que que é isso? O que que é isso? Gente, isso daqui é muito louco. Sério. Como assim? Ai. Ai, meu Deus. Gente, eu tô sentindo tudo girar. Tô sentindo tudo girar. Eu tô quase caindo. Quase que eu caí ali. Misericórdia. Será que tá no fim? Será que tá no fim? Gente, eu acho que isso aqui é o fim. Ai, eu acho que acabou. É a escada para o fim, gente. Ainda bem. Ainda tem isso daí? Ai, misericórdia. Gente, acabou aí nisso. Ai. Eu fui amassado. Acabou esse daqui. Mais um terminou. Gente, agora que eu já brinquei, eu quero ir embora, mãe. Quer ir embora? É. Gabriel, a gente acabou de chegar no parque, Gabriel. Mas eu já quero ir embora. Já tá chato agora. Não, vamos agora. A gente acabou de chegar. Só tem brinquedo que não é radical agora. Olha aqui. Só brinquedo que não é radical. Eu não gosto desse. Estevam tá brincando. Tem que esperar o Estevam. Ai, mãe. O Otávio. O seu pai. Deixa eles dois aí. A gente vai ir e vai embora. Vamos. Vamos, deixa eles aí. Vamos embora. Vamos embora. Não, não vamos embora. Como assim não, mãe? Não, não vou embora. Ai, mãe, que sem graça. A gente não vai comer. Vamos lanchar. Eu já lanchei. Claro, você lançou porque você não para de comer. Você veio pro parque pra comer. Então eu vou embora sozinho, tá? Vou embora sozinho. Tchau. E esse foi o vídeo de hoje. Se vocês gostaram, já se inscreve no canal. E deixa o like. Porque nós já fomos embora do parque. Eu não brinquei em quase nada. Mas vocês viram que eu brinquei bastante, gente. Comi pastel, entendeu? Não, você não brincou bastante. Você comeu bastante. Brinquei, sim. E o pessoal lá saiu tudo passando mal, entendeu? Então, só quem saiu super ótimo e ainda jantado foi eu. Então foi isso, gente. Não tem nem vergonha. Até o próximo vídeo, gente. Tomara que da próxima vez o Gabriel tenha mais coragem de brincar. Não, da próxima vez eu vou comer mais, mas eu só comi dois pastéis. Gente, é que isso. Tchau.